E aí, amigos! Aqui é quem falou o Godenote, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Roblox aqui no canal, juntamente da Pandinha aí, Pandinha! E aí, pessoal! E aí, Godenote! Olha nós aqui no Beauty Battle! É, galera! Estamos aqui no novo Beauty Battle, que é o Beauty Battle 2 no Roblox. Eles construíram um novo e olha só a primeira construção. Parece coincidência, será? Não é possível, galera! Logo, uma pizza maravilhosa, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou fazer uma pizza, Pandinha, pra cima. A lá Godenote! A lá Godenote, entendeu? Eu acho que eu vou fazer uma pizza pra cima. Você vai fazer simples ou aquela pizza? Eu vou fazer aquela pizza, só que eu acho que eu vou fazer em modo pixel art. Não em 3D. Tô pensando também. Porque, galera... Tô pensando também. Como vocês viram lá no lobby, aquele é o novo lobby e você agora pode ficar andando. Antigamente, era pra frente, né? Era só pra frente. Tinha uma seta indicando. Exatamente. Agora não. Agora você... Bem, acho que essa pizza aqui vai ficar meio esquisita, né? Mas quadrado, quadrado... Vamos ver, né? No que vai dar isso aqui. Vai ficar grandão, pelo menos. A galera vai conseguir ver. Tá, vamos fazer assim. É a borda. Vamos tirar isso aqui, só pra dar um tom mais arredondado. Borda com catupiry. Bordinha. Tá arredondinho. Aí agora, galera, a gente vai fazer aquela pizza. Nossa, mano, eu tenho raiva que eu tava com a conversa e construí uma torre. Um negócio bugado. Vamos fazer assim. Beleza. Aquele jogo concentrado. Teve um Beauty Battle que a galera perguntou se eu tava desanimado. Não, galera, fica tão concentrado que não é desanimado, sabe? É verdade. A gente fica concentrado com a construção, a gente fica... Caramba. Sim, a gente acaba... Mas, tipo, nem é de propósito, porque a gente perde a concentração mesmo. A gente fica tão concentrado. É isso que tá gravando. Tipo, por exemplo, a gente tem que fazer uma pizza. Só que essa pizza aqui minha, eu acho que daria pra ser melhor do que isso. Mas eu tô fazendo dessa forma pra galera conseguir ver. Porque agora você anda pelo mapa. Mas uma coisa que eu acho que eles poderiam melhorar... O quê? Que é colocar a opção pra correr, pras galeras... É... Ou sei lá, a opção de voar, que eu acho bem difícil conseguir fazer isso no Roblox, né? Não sei, não sei. Sem um item. Eu nunca vi voar sem um item aqui, mas eu acho que, sei lá. É, pode ser. Pronto. A primeira parte terminamos, galera. Agora falta os detalhes. Os detalhezinhos que a gente faz. A gente... Tira essa parte. E vem aqui assim, ó. Tum, tum, tum. Aí coloca aqui assim. Agora eu não lembro... Que cor é a semente da... Do quê? Do tomate. Ué, não é verde? É verde? Mas pra mim eu preferi botar só vermelho, sei lá, pra fazer esse tomate. Você vai fazer ainda assim, detalhe? Não, já sei, já. Oi? Você vai fazer os detalhes ainda assim, caraca. Ah, tem que fazer um detalhezinho, né? Pão, dói. Oh! Senão, é... Senão a galera vai dar um pizinho. Tem que dar um likezinho. Olha só, eu fiz no tamanho certinho, galera. Pra ficar bem dividido. E é raro isso acontecer, hein? Ah, louco. Aí já tá o godenote dos beauty. Godenote dos beauty. Dos beauty e beauty. Eu tô fazendo um dia que eu acho que ninguém nem vai conseguir ver, sabia? Será? Nossa, que ridículo. Apaga, apaga, apaga. Bem, eu vou falar como eu tô fazendo o meu. Eu tô fazendo o meu de pé. Ah! Entendeu? Sou, sou. É, tá parecendo uma pizza. E parece que tem cinco minutos agora pra construir, galera. Cinco minutos pra construir. Agora é muito bom. Isso é verdade. E vamos ver quais materiais nós temos. Temos efeitos também. Só que é muito caro, 240, mano. Ah, que terrível. Será que tem fire aqui? Isso que... Ai, que vontade de comprar. Mas, não. Não preciso apelar tanto assim. Aguenta, godenote. Aguenta, coração. Tá, eu vou tentar fazer... Tentar fazer uma faca. Nice. Olha o tempo. Cuidado, cuidado. Será que dá tempo, galera? Tem uns 50 segundos. Acho que eu vou fazer uma coisa. Só pra dar um detalhe. Pra dizer que eu sou... Uma beauty battle-ra? Beauty battle. Beauty bearera. Será que essa palavra desiste? Acho que não. Consegui? Ô, louco. Godenote tá terrível, galera. O legal desse beauty bear é que a gente atravessa as coisas. Não precisa ficar saltando. Senão ia ser mais complicado ainda. Sim. Bem, eu acho que eu consegui fazer uma pizza assim... Acho que ninguém vai conseguir ver a minha pizza porque eu fiz deitada. Ah, meu Deus. Por isso que eu pensei em fazer deitado. Só que eu falei, ah, não. A galera precisa ver. Ó, porque não dá, ó. A altura. Eu acho que daqui consegue ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que... Ah, dá pra dar um 1. Eu acho que o meu vai dar certo, eu acho. Se eu... Eu acho que eu fiz do outro lado. O outro lado, eu acho que vai aparecer a faca. Vou ficar na ponta, sim. É o seu? Ah. Ah, ficou bonitinho. Gostei, gostei. Eu gostei também. Vou dar uma carinha feliz. Vou dar uma carinha feliz. É a pizza, né? Ai, por que eu não pensei em fazer do jeito que ele fez ali? É que eu não sei se... Eu não sei se é de calabresa que ele fez. Não sei. Mas ficou... Aê, dá pra ver a faca. Ah, sim. Dá pra ver. Dá pra ver a faquinha. É. Ô, louco. Fez certinho. Não ficou aquela faca, mas ficou uma faquinha, pelo menos. Ô, louco. Falei, Gabi, não dá pra ver. Tem que pular do gordinote pra ver, ó. A gente não pode revelar o que a gente dá, mas... Foi um pupizão. Ô, louco. Mas não, né? Eu vou caprichar. Tem que ser pupizão. O que que é? Eu achava que era pizza, o Creeper. Bem, eu vou colocar uma carinha... Tô chorando. Tipo, caramba, mano. Como assim? Essa pizza é explosiva agora no Ativadoons. Olha que bonito. Ó, gostei. Fatia. Vou dar uma sorrisão. Eu tô com fome, tô ficando com fome. Tô quase colocando o puto de fome. Eu também, cara. Vamos fazer uma pizza agora. Deixa eu ver. O que que é? O som? Opa. Ah, ficou bonitinho. Aquela ali é mostarda? Maionese? Gostei. É tipo uma pizza e uma fatia do lado. Gostei. Eu dou uma boa carinha pra quem faz o tema, né? Não faz um Creeper, sei lá. Ao invés de ter feito o teu mó... Que isso? Não, mano. Sério, tá boa. Vou dar aquele sorrisinho final. Não tem nem como perdoar. Mas eu tô ficando com fome. Eu não queria dizer nada, não. And the winner is... E o vencedor é o dozenote. Lili. Ah, merecido. Merecido. Mas a gente tem que ficar entre os três, pelo amor de Deus. Eu fiquei em terceiro. Como assim? Eu fiquei em quinto. Mas depois eu tinha todos os detalhes caprichados. Banda esse povo é ladrão. Ah, foi de... Foi de asilascou. E agora, galera, você pode escolher o tema se você quiser pagar sem Robux. Mas eu acho que tá muito caro. Acho que poderia cobrar... Também tá, tá. Dez, pelo menos. Precisa cobrar tanto. Sim, sim. Não é um jogo que é tão conhecido assim, né? É, verdade. Ainda mais essa nova versão. O cara entrou dentro do mapa, como assim, mano. Ah, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Ah, não dá. Opa. Como ele entrou lá? Ah, eu queria entrar lá pra poder ver os objetos quando vou... É, poderia ser lá dentro, né? A gente poderia ficar lá dentro pra ver, não aqui fora. Get ready. Vamos lá. Let's go. O fantasma. Ai, que... Nossa, o Golden Ocean é muito sortudo, velho. Nossa. Nossa, só mesmo. Porque olha temas maravilhosos. Caraca. Tá, vamos ver, galera. Vamos fazer um fantasminha camarada, hein? Qual é a cor branca que eu não sei? Que tem tanta formalidade. Tem várias pandinhas. Vamos tentar fazer um fantasma 3D. Se bem que nem compensa. Nem compensa. Tá, eu vou fazer só isso aqui, galera. Por quê? Eu vou começar a tirar aqui, ó. GAS BASTERS! Vamos só? O que eu quero fazer? É tipo isso. Peraí, o que eu quero fazer? A gente pode aumentar mais um pouquinho aqui, assim. Um olho? Calma aí, né? Mas também deve fazer um quadrado de fantasma. Não, mas também deve fazer um ovo de fantasma. Ah, não. Não sei fazer círculo pixelado. Tá, deixa eu puxar essa... E agora? Aí a pessoa vai e faz um gustle. Nossa! Só que o cara tem que ser bom, hein? Fazer um gustle em 5 minutos aqui. Verdade? Tem que ser bonzão. Acho assim tá bom, galera. Tem que ter dedos Builder. Tem que ter dedos Builder e Beedle. Tá, deixa eu tirar aqui assim. Bem, não é aquele fantasma, assim. Porque eu não sei fazer fantasma, né? Até porque eu nunca vi um. Ah, que piada, bicho. Mas acho que vai ficar kawaii de sul, pelo menos. Kawaii... Na verdade, você vai fazer kawaii. Vamos colocar aqui assim. Vamos junto. Tira. Musiquinha. Eu gostei da musiquinha que colocaram. Ela me lembra... Nossa, eu tô encucada, velho. Porque ela me lembra algum jogo, na boa. Se vocês souberem de qual jogo é... Ah, eu sei! Quer que eu falo ou deixa eles tentarem adivinhar? Deixa eles tentarem adivinhar. Aí no final do vídeo você fala. Tá, ok. No final do vídeo, se você não souber, no final do vídeo a podia vai falar, galera. Ok. Já vou colocando aí nos comentários. Nossa, que boca é essa. Tá, não é aquele fantasma, fantasma. Ele tem uns dentinhos, pelo menos. Eu fiz errado. Sabe o que eu vou fazer? Eu fiz errado. Eu vou fazer a boquinha dele aqui, ó. Será que vai dar certo? O fantasma não tem boca. Tem? O meu tem. Tá bom, né? O meu vai ter. O que você tá achando ruim, parceiro? Caraca. Tá, o tempo. Tá, deixa eu fazer agora os... Bidie Battle é perfeito com música, cara. Tipo, porque construir é uma coisa assim meio complicado, sabe? Até mesmo no Minecraft. Mas coloca a musiquinha. Aí fica perfeito. E é. Tá, eu acho que eu vou ter que fazer meio que 3D, galera. Porque senão vai ficar aparecendo... Pesas que faz sentido. Dois minutos, tá doido? Tem de boa. Dá pra fazer de boa. Quê? Quem diria. Pesas que, sei lá, né? O fantasma, né? Ele é transparente. Nossa, seria perfeito pra colocar o efeito que tem ali transparente, hein? E tu tem? Não, eu não tenho. Porque eu não quero comprar, né? Tá com o que é, né? Não tem como, né? Fazer milagre aqui e ficar comprando tudo isso de Robux, né? Mas o que eles estão pedindo dá pra comprar roupa pro personagem. Dá pra comprar jogos. Por que tem um bloco Forever Alone ali? Eu ia fazer uns efeitos, mas eu acho que vai ficar feio, sei lá. Tipo, assim... Não, pera. Não faça, né, Podia? Nossa, meu fantasma tá ridículo. Apesar que a Podia vai perder de novo, galera. A Podia sempre perde. Eu vou, tá feio. A Podia sempre perde. Acabou. Porque tá fora pra Builder. A Podia não é Builder Battle. Ah, meu fantasma ficou feio. Será que eu faço algum... Tá parecendo, sei lá, um... Já sei. Vou fazer isso aqui, galera. Vamos ver se dá tempo. Tá muito feio. Essa eu perdi, galera. Será que dá tempo? Vou fazer rapidinho aqui. Será que dá tempo? 40 segundos. Vamos, vamos, vamos. Perdi, já era. Nem, nem... Quer saber? Vou fazer uns bracinhos. Rápido, 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 rápido. Nossa senhora. Deve ter o botão de atalho de 1 e 2 aqui. Como eu já falei uma vez, galera. Sim, seria melhor. Seria muito melhor. Acho que a Podia vai entender isso daqui. Se ela for inteligente. Muito triste, tá muito feio. Isso nunca dá vida um fantasma. Esse aqui é um diodude. Será que a Podia vai ser inteligente de entender isso? Terminei. Ah, não vai dar tempo de deixar com mais detalhes. Mas é isso. Será que a gente vai ganhar, galera? Ah, não. Eu vou perder. Meu diodude. A Podia vai perder. E, e, e. E, e, e. O que é isso? O meu é o diodude. Não, isso não é meu, não. O que é isso? É um englu? Alguém tava copiando o meu? Ah, não. Não é possível que eu fique do lado errado, velho. Tem que ver a carinha do meu. Deixa uma carinha triste, porque eu não entendi. Ah, o meu. Caraca, que raiva, velho. Ah, eu fiz a lápide. Mano, não acredita. Que raiva, o meu ficou o diodude branco. O diodude branco. Ai, o diodude branco. Ah, não. Ah, mano. Que triste. Na verdade, é o geodude de Alola. Pra quem jogou aí, sabe por quê, galera. Porque, na verdade, acho que ele não é branco. Acho que ele é azul. Ele é de raio, sei lá. Ah, bonitinho. Não, vou colocar... Não, não, não. Era pra ter colocado uma caneca. Cliquei errado. Ô, louco. Olha que bonitinho. Gostei. Gostei, gostei. Ah, mas o Gunnar chapelou, velho. Sacanagem. Ai, caramba. Não dá por dia. Quase capturei. Que isso? Que isso? É um palito de sorvete? Deve ser o fantasma dele. Só pode. É o fantasma do poste. Tá, aqui tem. Vamos ver. And the Winner is. Aê, ganhei. Dava pra fazer um pouquinho mais 3D aquela lápis, né? Não, mano, gostei. Ah, gostou. Ficou muito legal. Como assim eu fiquei segura? Sendo que eu fiz o tia adulto. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Beauty Battle 2. E se querem mais episódios, clica no gostei. O canal da Pandia tá na descrição, caso você se interesse em querer conhecer. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima, então. Um grande abraço e falou! Tchau!